Tipo, e aí DJ, falam só por que mano, tipo, pensa o bagulho doidão aí tio Então manda pra elas assim Solta o beat, solta o grave, solta o beat, solta o grave E o bumbum delas bate, solta o beat, solta o grave E o bumbum delas bate, solta o beat, solta o grave E o bumbum delas bate, solta o beat, solta o grave E o bumbum delas bate, bum 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 no chão Bumbum bum 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 que bate, bum 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 no chão Bumbum bum 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 que bate, bum 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 no chão Bumbum bum 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 que bate, bum 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 no chão Bumbum bum 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 que bate Por que tu parou, tu parou por que o grave ta batendo pra fazer bunda mexer Tipo, e aí DJ, fala só por que mano, tipo, pensa o bagulho doidão ai tio Ai cara Então manda pra elas assim Solta o beat, solta o grave, solta o beat, solta o grave E o bumbum delas bate, solta o beat, solta o grave E o bumbum delas bate, solta o beat, solta o grave E o bumbum delas bate, solta o beat, solta o grave E o bumbum delas bate, bum 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 no chão E DJ, tá metendo louco? Tá muito louco de... De nagli com bala house, caralho Por que tu parou, tu parou por que o grave ta batendo pra fazer bunda mexer Por que tu parou, tu parou por que o grave ta batendo pra fazer bunda mexer Por que tu parou, tu parou por que o grave ta batendo pra fazer bunda mexer